Fala galerinha, você curte o beach tennis? Então vem conhecer comigo e ver como funciona um pouquinho do circuito niteroiense de beach tennis, que tá rolando aqui na Praia de Caraí. Vem comigo! Só pra vocês entenderem, é enorme, todas essas redes laranjas estão numeradas e são do torneio. E o torneio vai até lá embaixo, todas essas redes laranjas são do torneio. Tem várias categorias, já vou achar alguém pra explicar pra vocês e vou mostrar um pouquinho aqui do que tá rolando. E o torneio vai até lá. Aqui acho que tem um ponto de apoio da galera. E aí galera, tô aqui com o Leonardo Briones, jogador, tá na organização do torneio e ele vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona o torneio, de quanto em quanto tempo tem, enfim, pra vocês entenderem como é um torneio de beach tennis. Tudo bem galera, Leonardo Briones aqui, jogador e professor aqui na Praia de Caraí. Um momento pós-jogo, então eu tô um pouco cansado agora falando. O campeonato a gente começou, eu e ele tivemos essa ideia e já vamos pro nosso segundo ano de campeonato, das etapas, a gente procura fazer quatro no ano, sendo na Praia de São Francisco, Piratininga e Caraí. E tá sendo bem positivo a resposta da cidade, o pessoal gostando, o pessoal espera pela etapa ultimamente. E o legal é disso aqui, cara, que vem o pessoal de fora também, mas o mais divertido é que é muito pra galera de Niterói mesmo. Então os jogos ficam um pouco, muita respiração, muito carinho e muita joeira, né, aquelas joeiras positivas do atleta. E é isso gente, eu comecei a jogar beach agora, o bichinho mordeu, tô apaixonada, é o primeiro torneio que eu venho assistir, não tenho ideia. E saca muito, saca muito, saca forte pra cacete. E cara, eu vi que não tem árbitro, né, não tem juiz, cada um conta. A gente fala nas categorias profissionais e nas semifinais e finais que a gente conta com juiz, e a gente conta com a colaboração da honestidade, da ética esportiva de cada um sempre. Até porque quem rouba não se cria, não se cria, já fica a carta marcada. E aí o torneio eu vi que tem algumas estações ali que eu já mostrei pra vocês, tem massagem, tem água, tem água, tem mate, tem pastel, tem caldo de cana, tem cerveja, o povo vem beber assistindo. E conta pra gente uma coisa também pra quem quer participar, são várias categorias, né, quem começou agora pode, e falou como é que funciona pra galera ter uma noção. Então a gente veio da categoria D, C, D e A, das categorias amadoras, né. A inscrição, se eu não me falo em memória, tá em torno de R$100, R$110, e você joga, você tem todas as estruturas aí, fazendo valer o seu dinheiro. É isso então, gente. Léo, obrigada e chama a galera pra vir e participar. Vem, 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 vem que vem. Vamos continuar assistindo, pessoal. Até a Mia tá aqui, galera, ó. Né, filha? Você tá curtindo? Sim. O sol tá aquecendo aqui, o cara tá chamando as próximas categorias. E a Mia tá aqui assistindo, gente. Vamos rodar, galera. Vamos ver o que que tá rolando lá do outro lado. Vamos lá? É, essas aqui, né. Vamos chamar pra quadra de número 3, categoria 50 a mais masculino, ó. Quadra de número 3, categoria 50 a mais masculino. Gustavo Saúde, Rodrigo Serveira, Luiz Fernando Salles e Marcos Robles Costa, David Dias e Flávio Mandarino. Edson Ferreira e Fábio Cavalpante. Fábio, é o número 3. Vamos chamar agora o grupo 2, do... E olha quem eu achei aqui, teacher Levy. Vamos filmar isso lá. Quarta de número 3 e 5, hein, galera? Tá batendo o gol. Aí o braço faz a gentileza aí de liberar. Ai, vamos começar as duas disputas lá na Fábio Cavalpante. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu tenho sapi. Acabei de filmar um jogo, ó. Ganharam aqui. A galera tá batendo palmas. Vou chamar ele aqui pra falar. Levi, chega aí. Vou pegar ele de surpresa, pera aí. O cara acabou de ganhar uma parte aqui. Vai pro canal, conta aí pra galera O que que foi? O que que tu ganhou agora? Foi o primeiro jogo? Primeiro jogo da categoria externa, categoria Mister B, eu e a Virginia Representando a escola do Niterói de Tênis, hein? É isso aí, galera, fica aí pra vocês verem mais um pouquinho Vou dar uma circulada aqui por dentro agora, ó Pelo lado de cá Pra gente ver o que que tá rolando por aqui, galera Vocês viram, né? O pessoal torce, bate palma Já fiquei sabendo que você não pode cantar de fora. Tá fora, tá dentro Tem que ficar quieto A galera aqui, quando Se canta onde tá a bola Não tem juiz, não tem árbitro nas quadras A galera fica jogando Mesmo, as próprias Pessoas marcam Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Mas tá maneiro, tá maneiro Tô curtindo Nunca joguei beat tênis A galera sabe que eu sou do vôlei E tô apaixonada Muita gente joga pra qualquer idade É divertido Fora que você tem esse visual, né, gente Você faz esporte Num baita visual Energia positiva Tchau, tchau E aí, o que você achou? Curtiu? Então deixa seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijo, beijo Fica com esse visual E aí, o que você achou? Legenda por Sônia Ruberti